Tratamento para sinusite, a Madalena pedindo aqui. Tem o detox alemão que eu ensino aqui no canal, que é tira e queda. Você tem que tomar cuidado, que as pessoas têm estômago sensível, porque vai o limão, cebola e alho, né? É excelente, tem o tratamento. Só pesquisar sinusite, o canal vai melhor, que vai aparecer. E tem um tratamento que é clássico da fitoterapia com a buchinha do norte. A buchinha do norte, ela tira, puxa pra fora. Só que ela tem uma certa toxicidade, então você tem que diluir bem. Ela é pequenininha assim, a buchinha do norte. Corta ela em oito partes. Corta a buchinha em oito partes. E aí, você vai ferver em meio litro de soro fisiológico. Ferve a buchinha do norte em meio litro de soro fisiológico, tá? Depois que você corta ela em oito partes. E aí, você reserva num vidrinho com conta-gotas. E vai pingar uma ou duas gotas em cada narina, duas vezes ao dia. Vai começar a jogar tudo pra fora, ela cria uma certa irritação. É um tratamento tradicional, tá? Se tiver uma reação muito forte, se o seu corpo não aceitável, você suspende o tratamento. Tem que ser bem diluído e fazer dessa forma, como eu expliquei. Está dentro do manual de tratamentos naturais do nosso curso. Toda explicação é receita aqui. Tchau, tchau.